Deixa eu pegar aqui. Enquanto isso, vão falando, gente. A gente vai citar a Belive. Vai. A gente vai falar da Belive, mas principalmente da Cher, né? Eu quero só a letra. Aqui. Não sei se vai sair bem, mas aqui sem alto tune a gente é improvido, né? Do you believe in the world for your love? Do you believe in the world for your love? Can I feel some time inside the way? E vai que vai que eu vou ensaiar pra vocês. Ai, semana que vem eu canto essa música certinha, pronunciada, babadeirinha, certinha pra vocês, sem alto tune. Ai, agora eu tô brincando com vocês aqui, né? Aham. O filme é Mamma Mia, né? Maravilhoso. Mamma Mia, tudo sem lugar. Mamma, baby, I'll embrace you. Mamma Mia. Aham. Ai. Tu não improvisa aqui, tem que ensaiar tudo, ensaiar a pronúncia. Mas você sabe uma coisa que faz o povo não conseguir aprender inglês? Pelo que eu percebi? É o povo ter medo de errar. Tem o povo ter medo de errar o inglês e ficar travando. Você vai errar, você vai errar. Mas com o tempo tu vai acertar, né? Não é verdade? Ah, um exemplo de voz potente que a gente pode citar aqui é a Shakira, né? Mais uma vez. O que foi, Guia? Tá meando de... Hein? Hein, neném? Tô brincando. A minha gatinha tá bem ali, gente. Vocês não têm noção. Um baita vozão, né, gente? Vou aqui ver, ó. Yeah. Sei que não vendrás todo o que foi. O tempo não derrubou atrás. Sei que não regressarás o que nos passou. Não repetirás mais. Mil anos com outros, mil irmãs. São suficientes para amar. E agora estou aqui, querendo convertir os campos de cidade. Mezclando esse hielo com irmã. Sei que deixei escapar, sei que te perdí. Nada podrá ser igual. Mil anos com outros, mil mais. São suficientes para amar. Estou aqui, querendo te. Argando-me, entre fotos e quadrões, entre coisas e frequências que eu não posso compreender. Estou enlouquecendo-me. Campeona, não piopou, cara minha, só não pôr o dia, é. Ai, gente. Ui. Oh. Sim, aqui também está nublado. Porque como vai esfriar, né, gente? A gente enrola em tudo aqui, né, para ficar gostoso a live, né? Vem cá. Nublou o tempo. E Karine canta igual um passarinho. Ou é impressão minha. Ai, obrigada, né? Shakira. Ai, a Shakira. Só assim, maluca. É, a Shakira é boa. A Shakira. A música da Shakira. Né? Ela usa muito o... Que faz outro gesto. Ela usa muito isso. Na voz. Né? Não sei como passar aqui, né? Estou aqui querendo-te. Argando entre fotos, quadernos, e frequências, e frequências que eu não posso compreender. Estou enlouquecendo-me. Cambiando meu piopou, cara minha, só não pôr o dia, é. Ela faz essa voz, sabe? Então, ela tem outro tipo de voz. Ai, ai. É. Ai, ai. Só sei que eu estou aqui querendo-te. You believe in all sorts of love. Ai, graças. E essa música me lembra, né? O que dos Cavaleiros e Zodíacos. Nossa. Meu Deus do céu, gente. Gente. Cavaleiros e Zodíacos. Gostava. Assistia, viu? A Joelma faz isso. Faz. A Joelma tenta puxar a voz. Meio que puxa aqui um pouco pro lado da Shakira, viu, gente? É mais ou menos isso. Acha a voz, né? Vocês estão falando do jogal do cabelo. Tá, eu jogo o meu, ó. Uh. Uh. Ai, socorro. Manda sim, manda sim, Grazi. Eita, adoro. Agora o Stefan, né? É, agora o Stefan canta pra caramba. Não sei. Qual comentário teu? Mostra aqui. Qual comentário teu que sumiu? Ah, apareceu. Ah, tá. Agora, agora o Stefan. Né? Então, eita. Eita. Que bom. E aí, gente? Vou pegando mais cafezinho. E aí, gostaram do tema da próxima live que vai ser a Cher, gente? O que vocês acham? Enquanto isso, eu pego café. Queria ter ensaiado a música The Best pra vocês. É, manda sim, manda sim. Grazi, manda pro, 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 pro Sveia também. Pra, pra todo mundo rir. Né? Sim, é maravilhosa, né? Tem umas músicas bonitas pra caramba, né? Mas ali, é que a turma vai perguntar sobre o autotune. Então, ali dá pra, pra gente citar a Belive. A Belive. Então, que é só no refrão. Que não é exagerado. Né? E ela também, que tem aquela voz maravilhosa. Então, autotune. Autotune. E eu não falei nada. Só sei que a Cher, a voz da Cher ficou maravilhosa. Porque ele é pra ser um efeito. E usar como efeito fica lindo. Né? Mas a pessoa tem que saber cantar. Sem o efeito. Porque se não, dá defeito na hora que for cantar. Menina. Lugar de, de, vamos supor. Agora eu vou zoar. Lugar de sair assim, ó. Vamos supor. Quando olho nos seus olhos Sinto amor na plenitude Algo no peito me faz sonhar E assim te desejo ainda mais Na plenitude do amor Tudo se se completa Abre o seu coração Sinta a emoção Essa é a razão Dessa louca paixão Então Sinta o meu amor Essa é a história mais linda Que está no coração Nada mais falta Tudo completo Na plenitude do amor Tudo se se completa Assim, ó Assim é que canta sem alto túnel Né? Alto túnel Lá! Seja bem-vindo Alto túnel Assim, agora os que não cantam Vamos lá Já que eu consigo fazer uma voz De gente que não canta Vou fazer uma voz De gente que não canta Quer ver? Vamos lá Vou zoar Esse Mexe Mexe Que eu pera lá na estrada Esse me mexe Lali Lali Lala Tá? Eu sei que tem um cantor que canta maravilha Canta muito bem essa música Mas eu tô falando assim Que é aqui, ó Aquelas pessoas que encolhem tudo A voz não sai Tá? Eu tava fazendo assim E não funcionou Mas é só pra mim Zoar um pouco da parte do alto túnel Tá? Ai Meu Deus do céu Ai! Vocês tão fazendo eu zoar com tudo Socorro Gente, fala aí o que vocês querem Que a gente tá quase chegando No fim da live, hein? Tem mais dez minutinhos só Não vou Minha cara Imagina Ai Ruxer Olha aí Hehehe Abra 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 Carinhosos Hum Eu tenho